Não esqueça aquela época da escola Que você matava a aula Pra me ver jogando bola E passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo Dessa minha trajetória É um milagre te encontrar agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio o coração de alguém Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Pra você cuidar dos seus E pra mim cuidar dos meus Pra mim cuidar dos meus Você já tem compromisso Tem aliança no dedo Tem aliança no dedo E eu também Melhor é ir embora E o melhor é ir embora Se entregar neste momento Se entregar neste momento Antes de dizer adeus Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim cuidar dos meus Mas deixo os nossos sentimentos Se entregar no dedo Se entregar neste momento Se entregar neste momento Antes de dizer adeus Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim